O meu time é o São Paulo, o melhor do futebol O Corinthians é um bovão, o São Paulino é abelhudo Tricolor não tá com nada e pensa que está com tudo É um time de baitola, de vedete, de menudo Eu vou catar um desafio da Aurora, o arrebão Lavar o show do esporte pra falar de futebol O Corinthians é da ralé, é um time de maloqueiro Esse tal diz é povinho, picareto e trambiqueiro Favela de indigente, pé raspado e cachaceiro São Paulo é refrigerado, falta macho, não me engano Usa brinco de argola, pois só vive rebolando Não tem homem no São Paulo e chama um corinthiano Eu vou catar um desafio da Aurora, o arrebão Lavar o show do esporte pra falar de futebol O Corinthians é tênis feito da riqueza tricolor São malta sociedade com tantas dias pandor A riqueza que nós temos foi ganha com muito amor O Corinthians é humilde, mas procura sempre o novo O São Paulo tem dinheiro, mas é um pinto no ovo Ficou rico explorando a fome do nosso povo Eu vou catar um desafio da Aurora, o arrebão Lavar o show do esporte pra falar de futebol O São Paulo é a elite na cultura e na bola No Corinthians só tem burro, há uma falta de escola Falando sinceramente, São Paulo é rei da cachorra O Corinthians é a massa, o Coringa é o povão Sendo a maior torcida que tem dentro da nação São Paulo ganha dinheiro com a renda do timão Eu vou catar um desafio da Aurora, o arrebão Lavar o show do esporte pra falar de futebol O Corinthians não tem defesa, o ataque não é ligeiro Em todo seu meio de campo é um monte de bandoleiro Não tem ponta, não tem nada e no gol é um frangueiro São Paulo, time de moça, um bando de matosquela Time de perna de pau, não tem esse nem aquela Quando o time faz um gol é com chute de canela Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebão Lavar o show do esporte pra falar de futebol A torcida do Corinthians é um monte de bandoleiro A pronta em todo lugar, só tem nega, rua, aceiro Ganha em primeiro lugar, trata de bagunce A torcida é pó de arroz, é que vive bagunçando É de setra, coisa e tal, é cheiro de mato queimando Tem até homem donzelo que vive desmunhecando Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebão E lavar o show do esporte pra falar de futebol Vamos dar pro empatado de maneira tão sutil E vamos fazer as pazes cada qual seu mais gentil Que no futebol do mundo o primeiro é o Brasil Vou cantar um desafio da Aurora, o arrebão E lavar o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebão E lavar o show do esporte pra falar de futebol Eu vou cantar um desafio da Aurora, o arrebão E lavar o show do esporte pra falar de futebol